Agora, Gustavo, eles fazem a questão da sexualidade porque eles brincam de viado pra viado e nessa brincadeira, Gustavo, eu lembrei de ti ontem, cara. Lembrando de ti, viado não. Não, sabe por que vai mentir? Porque olha esse xingamento aqui, Gustavo. Deixa eu ver. Ah, puta que pariu. Merda, hein? Pra quem não sabe, é o medicamento, né? É, pra quem não sabe, essa história é o seguinte. É até bom falar aqui. Mas esse aqui foi pra mim. Eu recebi isso aí porque eles começaram... Mas você lembrou de mim por conta do patífico caso da Jovem Pan. O que aconteceu? Todo mundo viu aí que o Emílio Solita tá sendo acusado de ter sido homofóbico com o Marcelo... Cosme, Cosme. Marcelo Cosme, da Globo News. E disseram que foi uma brincadeira, mal entendido. E aí resgataram falas homofóbicas do Emílio Solita, uma delas de 2019, onde eu tava no programa. Eu, na minha cabeça, o Jovem Pan não era de extrema direita, assim. Não era aquela coisa declarada, como eles se tornaram. Meio que a partir desse período. E eu fui pra lá, na minha última entrevista, e teve um determinado momento que o Emílio Solita, ele fala assim, você tá muito magro, você vai morrer. Você vai morrer. E aí, porra, tá aí, brincando. Você tá igual o Cazuza. E aí eu comecei a sacar que tava fazendo referência ao fato de eu estar muito magro, porque era o meu primeiro ano de Bariáfrica, a AIDS. Até então eu não tinha me dado conta disso. Então aí quando eu comecei a falar que tá muito Cazuza, estavam colocando o quão magro tava, a AIDS. E aí chega um determinado momento no programa que isso tá até cortado, tá? Quem conseguiu esse vídeo gravou no dia, porque se revoltou no dia. Porque depois do que tá no ar, eles cortaram essa parte. Olha como são... Sacanas. Como são covardes. É. Que o cara fala assim, o que que te deixa irritado? Porque a pauta era comediantes que pegam pilha com piada. Falei, cara, o que me deixa irritado por causa da Bariáfrica é ficar com fome, porque eu como muito pouco. e eu fico com fome muito rápido. Então eu preciso comer de duas em duas horas. E o meu estômago, quando tá vazio, ele tá completamente vazio. Então eu me deixo num amor incrível. E o programa Quem Conhece o Pânico é um programa que vai do meio-dia às duas da tarde. Isso já era quase duas horas da tarde. Eu falei, por agora, por exemplo, eu não almocei ainda. Eu tô ficando com fome. E aí o Rogério Morgado, que é um comediante de lá, tá no programa até hoje, ele fala assim, quer um bombom de AZT? Então? E o Emílio Sulita fala assim, você tá chamando ele de aidético? Tá chamando ele de aidético? E no vídeo eu fico visivelmente constrangido. Depois eu dei várias entrevistas dizendo que eu nunca mais pisaria naquele programa. E não pisei mais, de fato. E aí levantaram isso daí. E o pessoal perguntou se eu gostaria de entrar com um processo civil contra o Emílio Sulita, contra o Jovem Pan. Não tenho interesse, não. Reviver isso é muito dramático. Tem sido dramático pra mim até hoje. Reviver isso é complicado, é doloroso, porque realmente foi um constrangimento e não contra mim, exatamente. Contra toda uma comunidade que é estigmatizada com essa coisa de aidético, esse tema aidético, que é horroroso. E assim, colocando essa coisa do cara ficar magro como uma doença, enfim. Reposto estereótipos e coisas derrubadas, então antigas, então anos 80, né? E reposto estigma contra toda uma comunidade. São milhões de brasileiros que vivem com o vírus HIV. Então eu fiquei muito incomodado pela comunidade, mas eu acho justo que a comunidade que se sentiu que se sentiu de certa forma ofendido e foi morto, e se quiserem se organizar e entrar com essa ação, eu endosso embaixo totalmente. e até a próxima noite. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,